Falou galera, mandando um abraço ao pessoal do Queimada de Julema, a sua filha do Queimada Mariana de Socorro está aqui passeando, estamos passeando aliás, um abraço a todos Um abraço a todos Maíba, recebe um abraço Ótimo Música E até a gente aqui da Praia de Santa Cruz, Peruíbe, a gente vai da Praia de Santa Cruz, Peruíbe, é uma praia de dois milicares, nossa, uma praia do Leopoldo, que é um estrangeiro, muito maravilhoso Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Bom gente, essa é a estrada Agora vamos pegar a promovia Padre Manuel da Nova no sentido Morro Gaguá e para quem vem a vida! Vamos que vamos! Glória a Deus! Ae, moleque cara! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí